O tempo não apagará O que Deus tem pra você A vida não passará Sem antes Deus tudo fazer O tempo não apagará O que Deus tem pra você A vida não passará Sem antes Deus tudo fazer Não sei se alguém tentou agir Querendo os sonhos destruir Tirando a fé que você lutou Chorou, sofreu pra conseguir Não sei se pensas que vai ser verdade Tornar os sonhos realidade Ou pensas que vai perder A fé que Deus tem pra você Não pare, insista Caminhe, prossiga O Senhor vai fazer O impossível por você Não chore agora Enxugue as lágrimas O Senhor te dará Motivos pra cantar E profetiza agora É o tempo de cantar Tristeza vai embora É o tempo de cantar A alegria vem na hora É o tempo de cantar A tua fé redobra É o tempo de cantar O inverno agora cessa É o tempo de cantar A primavera chega É o tempo de cantar O deserto se acaba É o tempo de cantar Chegou a sua hora É o tempo de cantar Não sei se alguém tentou agir Querendo os sonhos destruir Tirando a fé que você lutou Chorou, chorou, sofreu Pra conseguir Não sei se pensas Que vai ser verdade Tornar os sonhos realidade Ou pensas que vai perder A fé que Deus tem pra você Não pare Não pare, insista Caminhe, prossiga O Senhor vai fazer O impossível por você Não chore agora Enxugue as lágrimas O Senhor te dará Motivos pra cantar O que você diz agora É o tempo de cantar É o tempo de cantar Princesa vai embora É o tempo de cantar A alegria vem na hora É o tempo de cantar A tua fé redobra É o tempo de cantar O inferno agora cessa É o tempo de cantar A primavera chega É o tempo de cantar O deserto se acaba É o tempo de cantar Chegou a sua hora É o tempo de cantar Eu profetizo agora É o tempo de cantar Tristeza vai embora É o tempo de cantar A alegria vem na hora É o tempo de cantar A tua fé redobra É o tempo de cantar O inferno agora cessa É o tempo de cantar A primavera chega É o tempo de cantar O deserto se acaba É o tempo de cantar Chegou a sua hora É o tempo de cantar É o tempo de cantar É o tempo de cantar